Pagode Pagode E te senti quando cheguei lá Era o tal do pódio Pagode 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 Te amo Te amo Mas isso é o Léo da 17 Sucesso camolera Mete Mete bala Mas achei que era pagode, achei que era pagode, achei que era pagode Dezessete, 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 pagode? E quando, quando cheguei lá, era um tal de pode, 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 pode Aê piranha, mais respeito, tá? Quem tá no toque é o Xavier Mandela Melhor canal de Mandelão, se inscreve no canal, deixa um like e ativa o sininho, tá?